Ontem, definitivamente, não foi um bom dia para o Biden. Além da reversão do mandado de vacinação dele na Suprema Corte, ele também sofreu um revés no Senado americano. Vamos entender essa história. Essa notícia foi sugerida por Anônimo e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Enfim, a gente falou também há uns dois dias atrás sobre o golpe do Biden. O que o Biden está querendo fazer? Ele está querendo passar uma legislação obrigando todos os estados americanos a permitir o voto pelos Correios não justificado e mais uma série de liberalidades eleitorais. Como eu já falei várias vezes aqui, não sei nem se vale a pena ficar repetindo isso, mas é bom porque às vezes a pessoa não está acompanhando o canal há tanto tempo assim. A eleição de 2020 lá nos Estados Unidos foi a típica. Veja, voto pelos Correios sempre existiu nos Estados Unidos. Sempre teve. Já há muito tempo mesmo. O que era esse voto pelos Correios antigamente? Você quer votar pelo Correio? Você entra em contato com a sua zona eleitoral, você solicita a licença para votar pelos Correios, daí eles mandam um envelope especial para você, e daí na época da eleição você pode fazer a sua votação sempre justificado. Por que eu quero votar pelo e-mail? A maior parte dos estados só aceita isso em uma situação militar atuando fora do país. Então os militares americanos que estavam lá no Iraque, no Afeganistão, evidentemente eles não tinham como votar no território americano e daí eles tinham esse direito de votar pelos Correios. Enfim, nessas situações, alguns outros estados aceitavam também situação de doença e coisa e tal. O que aconteceu em 2020? Devido à Covid, o pessoal resolveu fazer justamente esse voto pelos Correios, vários estados decidiram fazer isso, voto pelo Correio em qualquer caso. Você não precisa justificar. Basta você solicitar a cédula eleitoral e você recebe. E daí ainda foram além alguns, alguns estados mandaram a cédula mesmo sem solicitar e a pessoa nem checava uma assinatura. Então isso tornou realmente a eleição de 2020 cheia de suspeitas de que pessoas mortas tenham votado, um monte de coisa assim. Esse tipo de problema em eleição sempre tem. Então uma pessoa morta votando tem em toda eleição, vai por mim. O que é isso geralmente? É erro de cadastro. Na verdade a pessoa não morreu, ou na verdade outra pessoa na hora de preencher o formulário botou lá o nome no lugar errado. É tipicamente erro. Não são coisas que mudam o resultado de eleições. A grande dúvida que se fica lá nos Estados Unidos é se com essa liberdade de votar pelos Correios se não pode ter havido realmente um excesso nesse caso. Ou seja, o número de pessoas que votou indevidamente. Toda eleição tem um pouquinho, um númerozinho de pessoas que votam indevidamente, mas é um número pequeno, não faz diferença no final das contas. Talvez com esse voto pelo Correio, sem assinatura, sem conferência, sem precisar justificar, pode ter feito algo muito pior. O que o Biden quer? Ele quer agora tornar isso a norma. Ele não quer mais voltar para o sistema anterior. Agora acabou a Covid, não tem mais por que fazer isso. O ideal é você voltar para o estado anterior. Você continua tendo voto pelo Correio? Sim, desde que justificado, desde que dentro do padrão todo lá. Solicitado previamente pela pessoa, justificado, aceita justificativa e coisa e tal. Pois bem, qual que é o problema disso? Ele já fez um projeto para isso, exigir esse tipo de voto em todos os estados. Já passou na Câmara, que os democratas têm a maioria na Câmara, mas agora no Senado isso empacou. E por que empacou? Empacou por causa de um recurso chamado filibuster, que a gente chama aqui no Brasil de obstrução. O que é isso? Lá existe uma regra que só se pode começar a votar qualquer matéria no Senado se pelo menos 60 senadores estiverem presentes. O que são 60% dos senadores? O que quer dizer isso? Lembra, lá no Senado os democratas também têm a maioria. Mas eles têm uma maioria apertadinha, uma maioria de 50. 50 para um lado e 50 para o outro. São 100 senadores o total no Senado americano, é 2 por estado, 50 estados americanos, 100 senadores, portanto. Os democratas têm maioria de 50 senadores. Como é que funciona isso? Isso é empate, né? Não, porque o voto de Minerva, o voto de decisão, é da vice-presidente pelas regras deles lá. Então eles têm uma maioria. Se botar para votar essa regra da eleição no Senado, ela deve passar. Porque os democratas todos devem votar nela, os republicanos todos contra. Aí dá 50-50, o voto de desempate é da vice-presidente, ela vai aceitar, evidentemente. Então vai passar essa regra lá. Então o que os republicanos têm feito? Eles têm obstruído a votação. Como exige-se um quórum de 60 senadores para votar qualquer matéria, toda vez que a presidente do Senado, que também é vice-presidente, ela diz que vai votar essa matéria agora. Os republicanos saem do Senado, ficam só 50 pessoas, pelas regras do Senado ela não pode colocar em votação, porque precisa de 60 pessoas lá. É obstrução, isso acontece aqui no Brasil também, é muito comum a oposição fazer isso. E aí, o que aconteceu? Havia então a proposta do Biden de reverter isso, fazer uma votação no Senado dizendo que não, agora é só 50 cadeiras no Senado, basta para você botar em votação. Então acabou esse negócio do filibuster. O filibuster significa mais do que isso, tá? Significa também o pessoal fazendo discursos, atrasando a sessão. É obstrução, é o mesmo termo que a gente usa aqui no Brasil, né? Mas enfim, eles queriam passar uma lei para acabar com isso, o limite seria 50. E aí, eles colocariam isso em votação, e daí, como eles têm a maioria, isso passaria no Senado, acabaria com essa margem do filibuster, né? Repara, nem todo democrata está afim disso. Por quê? Porque isso pode se virar contra eles, né? Tudo indica que nessa próxima eleição agora desse ano, o Senado tende a virar para os republicanos. Então pensa a seguinte situação. Agora que não tem mais filibuster, os democratas não vão poder fazer obstrução contra os republicanos, que serão a maioria, né? Na mesma coisa na Câmara. Então, ou seja, esse tipo de coisa é uma jogada que é ruim, né? Por exemplo, houve o caso justamente na era do Obama, durante o governo do Obama, o Obama queria indicar um juiz para a Suprema Corte, e daí os democratas estavam preocupados, porque os republicanos estavam fazendo filibuster, estavam fazendo a obstrução. Aí o que aconteceu? Eles fizeram uma regra que não podia fazer isso para a indicação de juízes da Suprema Corte. Tinha que acabar com filibuster para a indicação de juízes da Suprema Corte. E daí, o que houve neste caso? Acabou que o Obama não conseguiu indicar o indicado dele para a Suprema Corte na época, porque mesmo sem fazer obstrução no voto, os republicanos ganharam. Mas aí, o que aconteceu? Agora que não tinha mais filibuster, quando veio o Trump, o Trump conseguiu indicar três juízes para a Suprema Corte. Por quê? Porque aí os democratas não podiam usar o filibuster para impedir os republicanos de aprovar a indicação. Se os democratas não tivessem feito aquele negócio para tentar ajudar o Obama, hoje em dia, talvez o Trump não tivesse conseguido colocar os três juízes que ele colocou na Suprema Corte. Então, da mesma forma, agora, tem muito democrata que tem medo dessa mudança e isso acabar prejudicando os democratas mais adiante. E é justamente o que está acontecendo. A deputada Christine Sinima... Como é o nome dela exato? Christine Sinima, que é do Arizona, ela é democrata, mas é do Arizona, e tal como aquele outro democrata, o Joe Munkin, ele também são democratas, são liberais, mas são meio de centro e não são radicais, não são da esquerda radical americana. E aí, ela também falou, olha só, eu não vou votar por isso. E com isso, os democratas não conseguem aprovar o fim do filibuster no Senado. Ou seja, no final das contas, não vai conseguir passar de qualquer forma e, pelo visto, esse golpe do Biden está enterrado por conta desta democrata lá do Arizona que não vai votar contra os princípios dela. Não preciso nem dizer que o pessoal já está enchendo o saco dela. Imagina, a esquerda está arrancando a calcinha pela cabeça no Twitter, tentando sacanear essa deputada, essa senadora, a Christine Sinima. Mas ela falou que não vai mudar o voto dela, não, e que com isso não vai tirar a necessidade de 60 votos para iniciar a sessão. E veja, é o que eu falo. Eu acho que, na verdade, nesse caso aqui, ela está fazendo um bem até para os democratas, porque tirar isso daí vai dar munição para os republicanos quando eles forem maioria. Então é impressionante, realmente, o quanto que virou um absurdo. Olha só o pessoal chorando que a Sinima, não que não sei o que lá. Ela fez o discurso mais estúpido, não sei o que lá. Enfim, no final das contas, para a sorte dos americanos, existem alguns democratas com a cabeça no lugar. São poucos, mas eles existem. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.